Seu cachorro é teimoso e dá um trabalhão? Se seu filho estuda na rede municipal, a prefeitura pode te ajudar. O Adestra Cão é um projeto da GCN, com aulas no contraturno. O Ralf, ele era muito, muito bagunceiro em casa. Quando ele escapava, fazia uma bagunça daquelas. Agora que a gente trouxe ele pra cá, que veio a guarda, né? Agora ele escapa, ele fica quietinho no canto dele. Aí é bem fácil pra gente pegar ele de volta. O objetivo é estimular as crianças a educar os bichinhos, além de aprender sobre saúde animal e como denunciar maus-tratos. Ah, é ótimo, é ótimo ver a guarda sempre aqui, perto das crianças, com os nossos animais. A gente se sente mais seguro. A primeira turma se formou nesta quarta, no CEMEB Antônio Carlos Gomes. Nos próximos meses, mais escolas participarão do projeto. Muito bom!